Olha a peçona tá, não pega a frente já. Olha galera, vai fazer o ensamento aí. O gajo que tá pegando 12 toneladas. De lá de 190 tá pegando mais 20. Tem uma peçona que sai da primeira. O gajo que tá pegando mais 12 toneladas. De lá tá pegando mais 20 toneladas. De lá tá pegando mais 20 toneladas. Eu não tô lá na atividade não, mas resolvi filmar aqui. E aí, jovem. Depois eu trouxe a sala pra te contar, jovem. Bora com nós, mas tá o live. Pô, se os caras fechou aí, fechou tudo na 10 com, velho. Os ajudantes. Os caras não falam aí quem tá entrando os caras tudo na 10 com. Não. Outra, galera. Ele tem que subir, ó. Rapaz, é o seguinte. Ele tem que baixar mais o outro subir lá, ó. Aí joga pra lá e depois ele puxa na lança. É só o de lá. O de cá tá girando também. Aí vai jogar a peça em cima da lança do outro. Mas eu não ganho pra flor. É até o Vinícius agora, né? Obrigado.